Antônio Carlos Silva, quando o projeto é emendado aqui no plenário, as comissões também precisam se pronunciar sobre eles e normalmente os pronunciamentos são feitos aqui mesmo. Exatamente, como o projeto já está sendo apreciado pelos deputados neste grande plenário, os pareceres são emitidos aqui. E o deputado Givaldo Caribão, que é o relator desse projeto geral, ele está lá para poder fazer o parecer sobre essas emendas de plenário. Inclusive agora há pouco o deputado Paulo Teixeira falou de uma emenda, inclusive também em uma entrevista para a gente aqui da TV e da Rádio Câmara, falou sobre uma emenda que deve ser feita em relação à pena para a questão do tráfico. O deputado Givaldo Carimbão, PSB das Alagoas. Vive uma verdadeira epidemia, como viveu da AIDS, como viveu da dengue, o Brasil vive uma verdadeira epidemia das drogas. O Brasil não suporta mais conviver com esta miséria que tem acabado a população e suas famílias e os erários públicos. Senhor deputado, senhoras deputadas. Deputado Givaldo Carimbão, Nossa Excelência foi chamada para aparecer sobre as emendas. Aparecer sobre as emendas. Só para concluir esse raciocínio, só para concluir esse raciocínio. Em 1970, 40 anos atrás, o Brasil tinha 90 milhões de habitantes e tinha 30 mil presos. Na Copa de 70, o Brasil tinha 90 milhões de habitantes e 30 mil presos. Em 2010, 40 anos depois, o Brasil passa de 90 milhões de habitantes para 190 milhões de habitantes. A população do Brasil cresceu 111%. A população carcerária do Brasil, que era até então de 30 mil presos em 70, amarga hoje, se fosse na proporção da população de crescimento, era para ter 65 mil presos. O Brasil hoje tem 560 mil presos. Eu me reuni, presidente, com mais de 80% do secretário de Segurança Pública do Brasil. Todos afirmam, 80% de quem está preso tem droga no meio. Porquanto tem mais de 400 mil pessoas no Brasil presos. E um dos motivos é a droga. Se nós, deputados, afluxarmos a lei, não tomarmos providência, vai virar um caos total neste Brasil, porque não tem mais cadeia para tanta gente. Ou nós temos coragem de trabalhar para prevenção, tratamento, acolhimento, endurecer para o traficante, ou então está dando o Brasil a liberdade de fazer o que quiser. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Quantas famílias estão morrendo nessa hora por causa das drogas? Senhor presidente, é só para o começo dizer o seguinte. Foi apresentado 22 emendas. Nós acatamos das 22 emendas a 2, a 3, a 5, a 6, a 9, a 12, a 15, a 19 e a 19. Na forma do substitutivo. Repetindo, na forma do substitutivo aprovamos a 2, a 3, a 5, a 9, a 6, a 9 e a 12, a 15, a 16 e a 19. Na forma da subemenda do substitutivo. A não aprovada, a 1, a 4, a 7, a 8, a 10, a 11, a 13, a 14, a 17, a 18, a 20, 21 e 22. Esta é a posição do senhor relator, presidente. Solicito encaminhar o texto à mesa e parabenizo o relator pelo belo trabalho.